A doutora Raquel Dodi respondeu com muita serenidade, tranquilidade, todas as perguntas que a ela foram dirigidas. E é importante observar que durante toda a sabatina, ela não recorreu a nenhum assessor, ela não recorreu a nenhum código, nenhuma constituição, nenhum livro, para poder se valer daquilo que eventualmente ela pudesse ter nos livros, etc. Não, ela tem conhecimento com muitas áreas do direito e passou um aspecto de muita tranquilidade, muito equilíbrio. E eu acho que o Brasil precisa muito disso nesse momento, de alguém que tenha serenidade, que possa efetivamente conduzir a Procuradoria da República, um órgão extremamente importante no Brasil, com muita serenidade, para poder fazer aquele papel que todos nós esperamos do chefe do Ministério Público Federal. Ela tem, de fato, um conteúdo muito grande, um preparo muito grande. Eu acho que a indicação dos procuradores para que ela constasse na lista triplice, a indicação do presidente Michel Temer para que ela fosse a chefe da Procuradoria da República, e a unanimidade dos membros da CCJ. E quase que a unanimidade dos membros do Senado Federal comprova que foi uma boa indicação e que o povo brasileiro está de parabéns.